Música Música Quando eu te guardo de silêncio Você comporta a minha nova missão Enquanto eu duro no seu colo Você me faz sentir de novo O meu serão sem te amar Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz Você me faz Não tenha medo Não tenha medo Não faz sentido, não faz sentido não mudar esse amor Você me faz, você me faz também Você me faz, você me faz também Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido isso Você me faz também, não faz sentido, não mostrato